Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Vai rapaziada, vai fofoqueira, vai, vai fofoqueira Mano, pai tá maluco, pai tá doidão Deixei Nossa, mano, caraca, velho Vocês querem saber da fofoca, papai? Querem saber? O Nick chegou a seis mil troféus Aí você deve estar assim Seu nome é desgraçado Eu já estou com sete mil Eu botei seis mil troféus E eu tô jogando com o meu deck, tá ligado? Então vamos que vamos naquele pique, naquela madeirada Vamos que vamos Vamos que vamos, rapaziada Deixa aquele like, se inscreve no canal Que agora a gente vai estar colocando aqui o nosso deck, né? O nosso deck lindo, maravilhode Aquela delícia E é esse deck aqui, rapaziada Que eu tô jogando Aí você vai falar Ah, Nick, você falou que nunca mais ia jogar com ele Então, mano Eu tava dando uma sondada em uns vídeos no YouTube Como que joga com gigante elétrico E eu meio que aprendi a jogar com esse deck E eu vou tentar passar um pouco das minhas dicas Do que que eu aprendi sobre ele, beleza? Bom, eu acho que acima de tudo, mano Experiência de jogo contar muito Porque você precisa Meio que predictar Os decks que o seu adversário Ele vai jogar Tá ligado? Pra você ter, tipo Uma defesa e um contra-ataque legal, mano Olha aí Essa bruxa, ela tá Fazendo certo estrago Vamos aproveitar aqui Beleza A gente aproveitou o tornado ali O cara deu um uau Ele gastou 3 de elixir A gente também gastou 3 Ó, vou defender com essa jaula, mano Beleza Defendemos com a jaula Eu acho que essa jaula Eu vou aproveitar aí o... Aquele goble da jaula ali Com o meu gigante elétrico Quando vinha o dobro de elixir Não é muito interessante? Meu Deus O que que esse cara tem nesse deck, velho? Eu vou fazer o seguinte, mano Como eu não tenho muita defesa Opção de defesa Nossa senhora Perdi a torre Perdi a torre Tropinha do céu Vou tentar só dar uma paralisada no mago Ele vai vir pra 3 coroas Vou tentar puxar o balão Lá em cima a gente acabou com ele Vamos botar esse barril aqui, ó Olha esse relâmpago Ok, mano O relâmpago deu bastante dano Eu acho que ficou meio empatado aqui, hein, cara E a gente deu bastante dano ali em cima Mas que merda de deck é esse Que esse cara tá usando, velho? É um deck meio sem sentido Tá ligado, galera? Beleza Vamos partir pra 3 coroas, né? Vamos lá Ele vai vir com o balão Eu tenho certeza Mano, essa P.E.K.K.A. vai levar minha torre Ah, cara, mano Como foi, velho? Só porque a gente tá jogando Vixe, a gente perde Seu babilônico maldito Das trevas Tixi Corinto Eu não vou nem conseguir fazer o peixinho hoje Eu aprendi a nova técnica do peixinho, hein, rapaziada Vamos que vamos Litorrincoando Beleza Perdi uma aqui Só porque eu tô gravando É uma coisa incrível Eu boto pra gravar Eu começo a perder, né? Bom, eu não tinha muita coisa pra fazer ali Se eu tivesse tornado Teria sido um pouco melhor essa jogada Mas vamos ver como que ele vai defender, né? Ó, um deck clássico aí De Logbait Então, a gente já sabe Já como que vai defender contra ele Porém, mano O que ferra um pouco nesse deck Eu vou ser bem realístico pra vocês É a Pombas Mano, é a Pombas da torre dele É o que eu ia falar aqui pro save, né? Beleza Tá tranquilo Dá a resetadinha Ah, mano Esse raio não reseta, né, mano? Mal causado, hein? Beleza Agora a gente ativa a torre Pra ficar um pouco melhor aqui pra gente, tá? Vamos usar essa jaula aqui Pra defender aqui Esse barril de esqueletos Eu acho interessante, mano Agora vamos fazer o seguinte, né, mano? Esse deck dele é muito chato, gente É muito chato mesmo Então eu vou fazer o que? Eu vou botar o Baby Dragon aqui Ele vai botar provavelmente o barril de novo Não, ele não vai fazer isso, né? Ok Agora se eu tivesse aqui Eu acho que não vale a pena gastar o relâmpago, tá? Não vale, mano Senão eu vou ficar selixi pro contra-ataque dele Aí, já deu o daninho ali Ok, mano Não vou ficar tomando dano Desse cara, né? Então vamos lá Tô jogando na defensiva, gente Porque o contra-ataque vem logo, logo Ok É agora, hein, clã Ah, mano Ok Chegamos Eu preciso ciclar aqui o meu barril logo Nossa, que foi muito bom, mano Nossa, velho Mano, tá suavinho, velho Tá bem tranquilo Vou botar gigante novamente aqui Vamos ver como que ele vai fortalecer esse deck dele É agora, clã É a deixa, filho É agora Encostou Já era, papai Vamos que vamos, velho Vamos que vamos, meu parceiro Tá pensando o que, né? O Bambino Bambino Vapo Mano, esse deck é muito bom, gente Se você pegar a manha do gato dele Você vai ganhar muitas partidas A ponto de chegar aí Sete mil troféus fácil, tá? Eu já tô vendo o deck 2.1 Que deck é esse, hein? Espírito de Meio estranho, viu? Bom, bom, bom Boa estratégia A gente coletou na torre É, aqui não ataca, né, velho Opa, achei que ia conectar ali, né? Ok Vamos pegar esses Goblins Lanceiros agora Ok, mano Tá muito controlado Tô tentando amassar ele Gostando pouco elixir Ó, nem perdi o escudo aqui Se ele botar o Mega Ainda dá bom, viu? Aí, eu vou botar esse Big Dragon aqui, mano Eu não quero ficar tomando dano A jogada tá muito parecida ainda Vai, por favor Só leva aqueles Goblins Nossa, Deus Deus Foi Deus aqui, hein? Beleza Usar um Tornadão aqui já Só pra garantir, né, mano? Pra levar a torre Eu acho que nem precisava Ó, a partida ficou muito controlada Meu parceiro Ele não vai conseguir fazer nada mais, tá? Meu garoto Já era Pode perder essa empolgação toda Que você tá Faxo Faxo Beleza, velho Beleza, cara Moral, velho O deck tá bom, tá? Ganhamos duas aqui A primeira ali A gente teve um pouco de azar O cara tava com um doble Doble Sei lá o quê, mano Que merda de deck aquele Qual é o nome daquele primeiro deck Que a gente perdeu, galera? Eu não sei o nome desse deck, mano Eu não sei, tá? Eu queria que vocês me ajudassem Pra eu descobrir o nome desse deck Tá bom? Então vamos que vamos Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Que é aquele deck dele lá De peca e gole E... O cara mais é que ele se esponha E é isso aí Você deixa o like Tamo junto Um abraço Valeu Falou E fui